Amplie seu vocabulário quando for escrever uma redação ou um texto científico. Improfico é o mesmo que sem utilidade. Axiomático é o mesmo que inquestionável. Mitigar é o mesmo que suavizar. Plácido é o mesmo que tranquilo, mesmo que calmo. Dissentir é o mesmo que discordar. Capsioso é quem engana. Cominar é o mesmo que ameaçar. Éflúvio é o mesmo que cheiro. Famélico é o mesmo que faminto. E empedernido é o mesmo que petrificado. Interessante, né? Dentre essas palavras, quais delas você aprendeu hoje? Escreve aqui nos comentários, compartilha com os amigos e até mais.